O Matheus Marques Ferreira mandou os dois reais e falou Renato, você como advogado acha possível reverter a cassação do Arthur na justiça? Eu fico honrado, eu não sou advogado Eu tenho até uma especialidade de direito internacional, mas não tem nada a ver com direito Mas, assim cara, vamos lá, teve erros no processo? Teve, o Arthur não teve direito a ampla defesa, as testemunhas dele não foram chamadas O processo começou errado, tem outros vícios formais no processo Então, assim, por esse ponto de vista daria pra anular Porém, como que eu posso dizer isso aqui sem eu me fuder? Digamos que há uma certa politização das instâncias judiciais Das quais eu duvido muito que elas comparecerão pra fazer esse julgamento que é correto De que houve vícios formais e erros ao longo do processo E é muito óbvio que até pelo padrão, já que ele gosta de falar a tradição da casa O padrão com o Arthur é completamente diferente de outros processos de cassação que houve Na Lespe e em outras casas legislativas Foi express Sim Teve até uma suspensão lá de um deputado lá que xingou o Papa Por três meses, que ia ser votado antes, não foi A do Arthur passou na frente Esse caso aconteceu três meses antes do Arthur Assim, é loucura, assim, o nível que fizeram as coisas Aliás, o próprio deputado que xingou o Papa tava lá pra caçar o Arthur pelo mesmo motivo Porque a gente sabe que teve interferência política do governo federal pra caçar o Arthur Grande E esse, como deputado bolsonarista, teve que votar Por mais que a incoerência com o próprio caso deles mostrasse uma hipocrisia muito clara Mas ele foi lá e teve que votar, o governo federal mandou E é isso aí Agora, se a justiça fosse feita, certamente daria pra reverter na justiça Agora, bom, eu não posso dizer quais são os próximos passos disso Acho que isso cabe à defesa do Arthur Ele vai, deve se reunir com os advogados dele em breve E acho que dá uma posição também pro eleitor dele De, né, se ele vai tentar alguma Se ele vai judicializar o caso Me parece que já tava sendo Qual que será o próximo passo disso Se inscreva no nosso canal de cortes já E aí E aí